Gente, à medida que eu faço um trabalho, que eu sou respeitada por ele, que eu consigo me manter, que eu me sinto desafiada, que eu me sinto competente para executar, aí eu consigo ter um equilíbrio para tomada de decisões, para assumir novas responsabilidades, para aceitar desafios. Então, essa parte psicológica, o trabalho nos dá muita estabilidade, ao mesmo tempo que pode ser uma forma de transtorno. Então, quando a doutora Adriana estava falando, minha querida Adriana, estava falando que você precisa manter o equilíbrio das coisas, o equilíbrio biopsicossocial, o equilíbrio da saúde, onde é que está o equilíbrio? É onde você consegue fazer a sua tarefa de uma maneira prazerosa, e não com uma cobrança exagerada, com pressão, com assédio, a gente fala muito de assédio moral, mas existe o assédio organizacional. O que é o assédio organizacional? É o medo que as pessoas têm de serem demitidas, de serem mandadas embora, de perder emprego. Então, aí se submetem a uma série de horas extras, a uma série de sacrifícios, para manter o emprego. Então, vocês estão conseguindo perceber como o trabalho pode ser tanto fonte de equilíbrio, de saúde mental, como ele pode ser fonte de desequilíbrio, para a saúde mental que nós temos que preservar. E do ponto de vista social, o trabalho é o que a gente começou a conversar, ele dá esse status, esse grau de importância. E nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem que esse ranço social de que alguns trabalhos são mais importantes que outros, não existe. O que existe são pessoas fazendo trabalhos que são essenciais. E nessa, essenciais para tudo. O professor é importante, lógico que ele é, ele pesquisa, ele ensina, ele faz um monte de coisa. O médico é importante, ele salva vidas e tal. Mas vamos lá, o médico é importante nessa pandemia, ele foi fundamental, mas foi fundamental também aquele profissional que fez a higiene, que levantou, que enfrentou o transporte público, que se arriscou, e que foi lá fazer o que tinha que fazer. E fez bem feito. Então, acho que isso é que tem que ficar claro. E está ficando cada vez mais claro, né? Os trabalhos, eles têm que ser executados com prazer, eles têm que ser feitos com amor, com dedicação, porque isso vai trazer satisfação pessoal, equilíbrio emocional e saúde física, psíquica e emocional. Então, todos os trabalhos têm que ser valorizados. Nós temos um caminho enorme, né? Pra acabar com essa desigualdade social no nosso país. Pra quê? Pra que as pessoas, seja lá qual for o trabalho que elas executem, elas têm uma remuneração adequada, que traga possibilidade de sustento pra sua família e, consequentemente, dignidade. Familiar, dignidade pessoal e dignidade psíquica, né? A gente se vê com pessoas que fazem um trabalho digno e responsável.